Segundo da mudança, começando na sua tela aqui no Vida e Saúde, seja muito bem-vindo. Doutor Luiz, como é que você tá? Tudo bem, Teru? Tô ótimo e você? Animado nessa segundona? Animado, hoje pra falar sobre diabetes. Vem pra cá que você vai descobrir tudo que você ainda não sabe, tudo que você tem dúvida, nós vamos trazer aqui nesse programa que tá aqui trabalhando a prevenção do diabetes. Doutor Luiz, é uma doença silenciosa, é uma doença avassaladora porque ela vai de fininho, de mansinho, roubando qualidade de vida. Então a gente tem que escancarar mesmo. Tem que falar sobre diabetes, as pessoas precisam entender o que é essa doença e os perigos que ela oferece pra saúde. Mas não é só isso não. Doutor Luiz é da Sol Saúde, ele fala do estilo de vida, ele vive o estilo de vida. Então nós vamos também tratar sobre como um diabético pode viver bem, pode viver feliz, comendo coisas boas, mas sem abrir mão da saúde. Sim, dá pra ser feliz sendo diabético e inclusive, Teru, tem casos em que dá pra reverter a doença. Yes! Vem pra cá, Vida e Saúde vai ser bom demais hoje. Hoje eu quero... a gente traz esse alerta porque realmente a prevalência do diabetes é enorme, especialmente do tipo 2. Então, tem vários riscos envolvendo a nossa saúde, a qualidade de vida. Então eu quero convidar você pra subir o som aí e ficar bem juntinho da gente, prestando atenção em detalhes que vão ser trazidos aqui, tá bom? Não só pro diabético, doutor Luiz, pra aquele que é pré-diabético também. Aquela pessoa que fez... você aí de casa fez o exame e o médico falou, ó, tá pré-diabético. Cuidado! São milhões de brasileiros que estão nessa condição, Teru, no pré-diabetes. Então, nós vamos trazer esse assunto aqui da melhor maneira possível. E é claro que você pode participar sempre aqui conosco, trazendo a sua dúvida, trazendo a sua colaboração, o que é que deu certo aí pra você, o que é que tá te desafiando todos os dias. Vamos? Muito bom! E não vai ser só isso, não. A gente sabe que diabético precisa cuidar com a alimentação, mas tem que fazer atividade física. Então, vai ter treino por aqui, um treino de equilíbrio com Tânia Santos pra você aproveitar e fazer por aí. E a receita, olha só, olha só esse girassol de melão com creme de chocolate, direto da revista Vida e Saúde. É a receita do nosso chefe Ricardo Fioravante, que a dona Arlete fez questão de trazer pra você. Daqui a pouquinho a gente traz essa delícia por aqui. Doutor Luiz, o verso de hoje tá simplesmente assim, olha, sob encomenda. Olha só, segundo da mudança, e a gente abre a meditação TIM de 2023, essa meditação aqui traz o texto de Filipenses 3, versos 13 e 14. Eu amo que a Bíblia pense nos nossos detalhes corriqueiros, nos nossos detalhes de vida, as coisas que a gente fez e que não sabia que não podia fazer e que agora estão trazendo consequências. Doutor Luiz, que bom que Deus fala pra gente deixar lá atrás e olhar pra frente, né? Esse é o Deus das segundas oportunidades, sempre nos dá uma chance, apaga o nosso passado e nos dá um futuro melhor. Ó, só digo isso, confia que esse programa tá bom demais pra você deixar de acompanhar bem juntinho da gente. A gente vai ali e volta já, é o tempo de você se preparar aí pra fazer atividade física com a gente e focar no conteúdo que você aprende aqui, daqui dois minutinhos, não, 30 segundos. A gente já volta. Muito bem, Vida e Saúde começando agora, trazendo mais um assunto importante pra você. Hoje é segunda da mudança por aqui, doutor Luiz Fernando Sela da Sou Saúde está conosco mais uma vez, trazendo aquele conteúdo que você precisa pra viver bem. Diabetes. Não é um assunto fácil, muda a nossa rotina, doutor Luiz. E você tem já ao longo de muitos anos acompanhado várias pessoas nesse enfrentamento do diabetes. Sou Saúde tem ajudado as pessoas através de cursos, através de lives, através de postagens. Obrigada, vou deixar aqui já o caminho das flores pra você. Você quer? Vai lá, arroba Sou Saúde, S-O-W, pra conversar com o doutor Luiz, com a doutora Daniela Cano. E a Sou Saúde tem um propósito muito legal, né doutor? Sim, o nosso propósito é, como o nome já diz, Sou significa semear. Então nós queremos semear saúde, espalhar as sementes da saúde, do bem-estar e da longevidade com todos vocês. Então acompanhe o nosso trabalho no Instagram, arroba Sou Saúde, ou se você gosta do YouTube, nós também temos o nosso canal, youtube.com.br Sou Saúde. Agora, doutor Luiz, eu quero saber do pessoal de casa, como é que você lida aí com o seu diabetes? Você tá numa dieta especial, consegue seguir a risca ou dá aquelas escapadas e a glicemia vai lá nas alturas? Conta pra gente, ou você que tá pré-diabético, vamos falar com você que tá pré-diabético. Você está resolvendo essa questão de que maneira? Tá tomando alguma coisa, já algum remedinho, ou tá mudando o seu estilo de vida pra ter uma resposta aí do seu corpo? Use o nosso QR Code aqui, ó, pra falar com a gente contando isso. Ou então digitando o nosso WhatsApp, que é 1298266004. Doutor Luiz, vamos começar olhando essas gostosuras para o olhar. É o famoso doce amargo, né? Doce na boca e terrível pro corpo. Se alguém quer aprender como virar diabético, Teru, é só olhar pra essa mesa aqui. Eu vou ficar aqui atrás, ó. A gente não vai falar mal deles na questão do paladar. Açúcar, gordura, tem um sabor viciante, doutor Luiz. Sim. Sim, esses alimentos Teru, quando consumidos, a gente faz a digestão e o nosso cérebro recebe essa gordura, esse açúcar e tem uma sensação enorme de prazer. Então você come aquele doce, aquele chocolate, aquela sobremesa, aquela fritura, aquele hambúrguer e você tem aquela sensação maravilhosa de prazer. Só que esses alimentos fazem muito mal pra você. Aos poucos eles vão fazendo você ganhar peso, você ganha gordura corporal e aí você começa a ter uma dificuldade de controlar o açúcar no seu sangue. E aí, Teru, a gente abre as portas para o surgimento do diabetes. Mas eu quero saber o seguinte, é o brigadeiro, é a rosquinha, é a sobremesa, é o biscoito recheado, o rocambole, é o cachorro quente, o hambúrguer, a pizza, o nosso pãozinho da padaria de todos os dias. É esse tipo de alimento que causa o diabetes, doutor Luiz? Na verdade, Teru, o diabetes são vários tipos, como a gente vai falar daqui pra frente, mas o diabetes tipo 2, que é o mais comum, ele ocorre quando nós ganhamos gordura corporal. Então é o excesso de gordura dentro do corpo que vai atrapalhar o trabalho do nosso metabolismo e fazer com que o açúcar no sangue se eleve. E a gordura no corpo a gente ganha através de uma má alimentação, tanto de alimentos muito ricos em açúcar, quanto de alimentos também muito ricos em gordura. Então, Teru, não são só os doces que causam o diabetes. As pessoas acham que como o diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue, elas acham que é o consumo dos doces. É, só o rocambole, refrigerante, né? Mas eu tô apontando aqui porque a gente tem aqui fritura, por exemplo, os salgadinhos. Então eles também podem contribuir. São os alimentos bastante calóricos que vão causar o diabetes, tanto os doces quanto as frituras. Então, por exemplo, esses alimentos aqui, a gente tem aqui coxinha, croissant, que tem muita manteiga, uma empadinha de massa podre, que tem muita gordura. A gente tem aqui, ó, um hambúrguer com maionese e um pão branco, um cachorro quente com pão branco, com molhos gordurosos, uma pizza abarrotada de queijo em cima. Então, todos esses alimentos, Teru, que a gente tem nessa mesa, eles têm uma característica. Eles são altamente concentrados em calorias. Eles promovem o ganho de peso e abrem portas para o diabetes. A gente tem aqui também a Dada, quero até parabenizar a Dada, que é a nossa produtora do dia hoje. Ela trouxe vários tipos de açúcar, gente. Você, em casa, usa qual? Usa esse refinado, que é aquele da cesta básica. Usa o cristal, que tem aqui, olha, esses cristais mais brilhantes. Vamos aproximar aqui, Matheus, chega mais. Ou você usa, de repente, a gente tem até esse aqui, que é só o formato comprimido, né, em tabletinhos, mas é o açúcar refinado. Sim, em cubinhos, né? É, aí a gente tem o açúcar demerara, que é esse aqui, que parece o cristal maiorzão e ele é um pouco mais escuro. Tem o mascavo e tem um outro tipo de açúcar, que é o de coco aqui também. Sim. Teru, na verdade, todos esses tipos de açúcar, a gente considera um tipo de açúcar simples. Ele não tem fibras. Se você fosse comer a cana de açúcar, você teria o açúcar e você teria aquelas fibras. Tenho certeza que você já chupou o cana, né? Então, lembra que tem aquelas fibras? Quando a gente come a cana, a gente consegue ter um açúcar que entra no sangue de forma mais lenta, em função das fibras. Agora, aqui, Teru, nós temos o açúcar na versão concentrada. A gente precisa de mais ou menos um metro de cana de açúcar para fazer uma colher de sopa desse açúcar aqui, que é o açúcar comum, o açúcar refinado. Então, o que esses alimentos são altamente concentrados em calorias? Ah, eu duvido que eu consiga chupar um metro de cana de uma vez. Ninguém consegue, Teru, mas uma colher de sopa de açúcar, rapidinho, né? Por exemplo... Esses dias você fez o refrigerante lá na Sol Saúde, ele ensinou a receita, gente. Eu fiz, ó, um copo dessa pretinha aqui, você sabe qual é, né? Uma lata, perdão, de 350 ml, sabe quantas colheres de açúcar, Teru? Quatro colheres de sopa de açúcar. É muito. Então, isso aqui, quatro metros de cana de açúcar você teria que chupar para dar uma lata de refrigerante. Então, é um alimento muito concentrado, que engorda e favorece o diabetes. Agora, qual a diferença entre eles? Por que essas cores diferentes? Esse açúcar aqui, que é o mascavo, ele é o açúcar da cana, ou seja, a cana é moída. Aí, depois, você evapora a água e concentra esse açúcar. Ele ainda tem vitaminas e minerais, né? Não é muita coisa, mas tem. Tem um pouco de ferro, tem outras coisas. Esse aqui é o demerara, ele também ainda retém um pouquinho de vitaminas. Agora, o refinado, seja ele o cristal, ou seja ele esse aqui, que é o mais fino, Teru, isso aqui é a glicose pura, perdeu todas as vitaminas e minerais. É um alimento que vai inflamar o organismo, ele é ácido, ele traz uma série de problemas de saúde para você. Agora, a gente precisa de glicose para funcionar, doutor Luiz. Sim. Que tipo de glicose? Bom, aí nós temos os cereais integrais, então um pão integral, nós temos a aveia, nós temos a glicose que vem dos legumes, então todos os tipos de feijões também tem glicose, a cenoura, a beterraba, a batata, a batata doce, o arroz integral, a quinoa. Então, esses são carboidratos, as frutas também, então esses são carboidratos saudáveis, porque eles estão junto com as fibras. Agora, esse tipo aqui de açúcar, os doces, biscoito recheado, Teru, isso aqui é uma combinação de gordura com açúcar. Gordura da pior qualidade com o açúcar. Vamos dar uma olhada dentro do organismo? Como é que o diabetes acontece lá dentro? Eu quero trazer na tela, doutor Luiz, porque tudo começa com essa comidinha que a gente ingere, não é não? Olha lá, ó. Sim. Então, comi, vai para o meu intestino e de lá já vai para a corrente sanguínea? Exatamente. A gente come o alimento, o corpo faz a digestão e agora os nutrientes serão absorvidos lá no intestino para o nosso sangue. Tá. E aí, automaticamente eu já estou usando aquela energia? Isso. Parte daquela energia vai repor os nossos estoques e parte daquela energia vai ser absorvida, ou seja, aquele alimento ele se transforma em glicose e lá no trato digestivo ele vai ser absorvido e ele entra então na nossa circulação. Então, o intestino tem esse papel super importante de pegar os nutrientes da alimentação e trazer para o sangue e o sangue agora vai distribuir para todos os lugares. Tá. Mas aí, vamos falar do açúcar, o que a gente precisa? Para pensar, para raciocinar, a gente usa esse combustível, certo? Sim, usamos. O que acontece então com essa glicose na circulação sanguínea? Teru, agora ela vai para todos os lugares do corpo. Então, você está vendo aí na imagem que a glicose, ela saiu do intestino e entrou para dentro do sangue. Então, essas células vermelhas são as células que carregam o oxigênio. E essas bolinhas brancas que estão correndo por aí, são as moléculas de glicose sendo levadas pelo sangue para todas as células do corpo. Então, desde lá da célula do seu cabelo até a pontinha do dedo do seu pé, você vai ter essa glicose alimentando as suas células. Vamos ver na tela aqui, tem mais uma telinha? Olha lá, ó. Isso. Agora, a gente tem aí uma questão que sempre vocês comentam aqui, doutor Luiz. A glicose, ela não consegue entrar na célula sozinha. Até se puder colocar a imagem de novo, eu quero mostrar. Vamos lá. Porque a glicose, quando ela chega perto da célula, ela precisa que alguém abra a porta para ela entrar. E esse alguém, que é essa florzinha, é a insulina, que ela se liga na célula e abre a portinha para que a glicose possa entrar. Aí a gente vê que aquela bolinha branca lá, ela adentrou na célula e a gente vai trazer aqui agora um negócio mais dinâmico, doutor Luiz. Vamos, vamos sim. Então, eu comi um, vamos ver, vamos dizer que eu ainda não assisti a esse Vida e Saúde aqui, comi um bombom depois do meu almoço, tá? Um bombom, porque eu estava louca para um docinho, assim, antes de escovar o dente, comi o bombom. E aí, só que eu já estou com um excesso de gordura aqui, um pneuzinho aqui. É assim, está me incomodando no espelho, né? Mas essa gordura está atrapalhando de outra maneira internamente. Sim. Então, o que vai acontecer, Teru? Aquele bombom que você comeu vai ser quebrado e vai virar a glicose, que a gente representa aqui por essas bolinhas aqui prateadas. Então, aqui são as moléculas de glicose chegando perto da célula. Aí, a gente tem aqui a célula, Teru, e a insulina vai chegar aqui e ela vai se ligar nesse receptor. E quando ela se liga, a gente tem aqui uma portinha que abre e a glicose, ó, consegue entrar dentro da célula, onde ela vai virar combustível. Se eu não tenho essa glicose funcionando, Dr. Luiz... Se você não tem essa insulina funcionando, a porta vai estar fechada. E aí, a glicose vai estar circulando, mas ela não vai conseguir entrar dentro da célula. Ela tenta entrar dentro da célula e não consegue. Fica do lado de fora e se ela não entra dentro da célula, ela vai sobrar no sangue, Teru. Por isso que a gente faz o exame de sangue, né? Quando faz aquele exame que a gente pica o dedinho, sabe? Tira a gotinha de sangue, faz no posto de saúde, o pessoal faz em casa. Se a glicose não entrou dentro da célula, ela vai sobrar na circulação. E aí, a gente vai medir a glicemia e vai dar alta. Tá, agora, vários motivos podem acontecer ou fazer com que essa insulina não chegue aqui pra abrir essa chavinha, Dr. Luiz. Porque pode ser que eu não tenha insulina suficiente, ou pode ser que eu não produza essa insulina. Me explique as possibilidades. Sim, então, por exemplo, tem o diabetes do tipo 1, que normalmente é um tipo que acontece em crianças mais jovens. O pâncreas é destruído pelo sistema de defesa. É uma doença que nós chamamos de autoimune. Então, o sistema de defesa destrói o pâncreas e a gente não consegue mais produzir a insulina. Aí, o que vai acontecer, Teru? Você não tem mais insulina. Não tem insulina. E aí, eu como, 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 sinto fome. A glicose chega, ela fica do lado de fora, ela não consegue entrar. A pessoa começa a emagrecer, porque ela não tá conseguindo absorver, aproveitar esses nutrientes. Então, não importa o quanto eu como, se essa energia não entra dentro da célula, é como se eu não tivesse comido nada. Como se você estivesse em jejum, você continua com fome e você tá perdendo peso, porque tudo que você comeu não tá sendo aproveitado pelo organismo. Olha que interessante. Então, esse é um defeito que acontece no diabetes do tipo 1. Você não consegue mais produzir a insulina. E aí, essa pessoa vai precisar usar a insulina de fora. Ela vai precisar das injeções de insulina. Tá. Eu vou fazer uma pausa aqui, a gente vai focar um pouquinho mais no diabetes do tipo 2. A prevenção é pra todos os tipos, doutor Luiz, mas o tipo 1 é um caso um pouquinho mais complicado de prevenir, né? Porque é meio que um defeito de fabricação, vou falar assim a grosso modo, certo? É, ele é um diabetes que acontece em crianças jovens, normalmente aí na faixa de 10 anos de idade, mais ou menos. Ele é uma doença que ocorre em pessoas magras e que tem a ver com esse defeito, em que a imunidade destrói o pâncreas. Não tem tanto a ver com o excesso de peso ou com a alimentação. Fica ligado então aqui, porque a gente vai falar ainda sobre outros tipos de diabetes. Vamos conversar aqui sobre principais sintomas, já que é uma doença silenciosa. Algumas características, complicações e principalmente, vamos falar de tratamento adequado? Fica aqui porque você ainda acompanha, além de toda essa conversa interessante, mais um treino aqui pra você fazer junto com Tânia Santos. E a receita tá por conta desse girassol de melão com creme de chocolate do chefe da revista Vida e Saúde, Ricardo Fioravante. A gente volta já. Tchau.